abril de rio tem muito carrapato é cheio de carrapato um carrapato tão grande que faite é uma roupa gente Vamos lá. Olha, virou um matão. O que que não dá pra ver, não? Muito mato demais. Mato que eu sei demais. Mato que eu sei. Eu sei demais. Mato que 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 eu sei demais. jeito não é? virou um cerco da lavoura eu queria encontrar esse bicho pra mim não fica difícil oi 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 escutou o barulho? escutou? não é mentira né? ela gritou e sentou no rio oi oi caramba não deu pra chegar perto dela que grito que ela deu tem mais ó oi 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 Tchau, tchau, tchau.